Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singer, Tec Bond, African Artesanato, Vulti Cosmética, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre com muita alegria que começa mais um programa, onde o Ayrton está de volta para trazer um show de patchwork com técnicas e novidades. Fique atento, porque já já ele vai trazer para vocês sugestões para aqueles que amam costura. Temos também a Mayumi, hoje é com uma aula rápida, mas é claro, trazendo sempre sugestões exclusivas. Hoje ela vai trabalhar mais uma vez no MDF. Tudo bem, Mayumi? Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no ateliê. Hoje é uma dica rápida, mas vamos prestar atenção aqui, porque são peças que vocês poderão fazer em casa, né? É uma dica rápida, mas ela é super importante e o pessoal estava esperando esse extenso, que é o extenso das pedras. Então agora o pessoal vai poder fazer o projeto das cartas com as pedras por baixo. Nossa! Isso, então ó, aqui eu utilizei um fundo mineral, usei uma esponja. A gente vai fazer primeiro uma base. Eu distribuo o Betume Colors Marrogane, tá? Manchas irregulares mesmo. Aqui eu já trouxe uma placa, já está seca. Ela se emenda, tá? Então eu vou utilizar branco agora. Essa primeira camada, eu vou começar aqui da esquerda para a direita. Ela se emenda por todos os lados, por parte de cima, de baixo, pela esquerda, pela direita, mas... Tanto faz a continuação do extenso, né? Tanto faz, ela dá para fazer a continuação tranquila. Então aqui eu fiz a primeira marcação e, olha só, eu consigo emendar e fazer outras camadas. Consigo fazer uma área mais extensa. Eu vou só emendar mais uma aqui. Esse zílio do pronto, como ela fica linda, né? Com as carpas na frente. Esses são alguns dos lançamentos que a Opa traz para você que trabalha com pintura com extenso. Bom, aqui eu apliquei o branco, né? Agora, esse extenso, ele tem os pontos de registro. Mas, não há necessidade de usar. Ele está aqui. Pode utilizar, mas... Nesse, na segunda camada, eu tenho o desenho da primeira. Então eu consigo encaixar visualmente. Então, ó. Aqui eu encaixei. Agora, eu vou trabalhar com o marrom escuro. Aqui eu já apliquei. Agora, eu vou fazer a continuação. Então, eu vou me orientar por essa pedra maior. Onde eu apliquei, eu não vou mexer mais. Eu só vou completar. Agora, o que vai dar o charme mesmo para a pedra, o que vai dar a impressão de pedra, é trabalhar com o pincel chato. Ou até mesmo pituar. E a gente começa a fazer a continuação dessas linhas. E também pode dar uma leve esfumada. Aí, ó. Perfeito, hein, Mariana? Que é a junção de uma pedra na outra, né? Isso. Aqui eu estou utilizando o marrom. O marrom escuro. Eu posso pegar agora o próprio Marrogani, que é uma tinta mais transparente. E aí, eu esfumo um pouco por cima dessa área que foi aplicada o branco. Porque a minha intenção aqui é quebrar essas formas, quebrar essas bordas, para deixar a pedra mais arredondada. Se eu deixar como ela está aqui, ela vai ficar facetada. Então, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver a diferença. Aqui ela está sem essa camada por cima. Então, ela fica facetada. Se eu fizer um esfumado por cima, ela fica mais arredondada. E aí, com o pincel... Com o pincel liner, eu posso acentuar algumas áreas, algumas entradas aqui, com o rústico. Olha isso. Olha aí, a Mayomi, como sempre, dando um show. Está aparecendo o Opa, criando arte.com.br. Vocês viram as diversas peças que a Mayomi sempre traz, deixando o nosso cenário ainda mais colorido. Eu sempre falo, né? Quando você for à sua loja de artesanato, peça e exija sempre os produtos da Opa. Eu quero aproveitar também e lembrar que no nosso site, africanarte.com.br, você encontra a linha completa dos modelos de stencil da Opa, né? E tem o DVD da Mayomi, onde você comprando aí uma determinada quantidade de stencil, você pode ganhar de presente o DVD, onde a Mayomi mostra todos os detalhes e segredos do mundo da pintura. Acesse agora mesmo a africanarte.com.br. Esse é o mês de fevereiro, onde todo mundo já sabe que não é só o mês do carnaval, é o mês do outlet da costura no site africanarte.com.br. Então aproveite, você que procura por sempre pelos seus produtos aí, africanarte.com.br. Tem base de corte, tem cortador, tem régua, tem o famoso ferrinho da televisão, entre outros produtos. Então aproveite e acesse o site africanarte.com.br. Agradecendo mais uma vez a Mayomi. E olha só quem está do meu lado, é o Ayrton. Como vai? Tudo bem? Para a técnica do ilus... Como é que é? Não. A nossa técnica de hoje é o Jacob's Ladder. Jacob's Ladder. Está aqui embaixo, depois vocês podem ler aqui, Jacob's Ladder, que é a escada de Jacó. Que lindo, hein? O Optical Illusion Art vai ser o nosso trabalho em Campos do Jordão, agora em maio. É o décimo terceiro, né? Décimo terceiro, já estou perdendo até as contas. E eu já estou no quarto, agora eu já não conto mais não. Tu conta para mim, tá legal? Ayrton, eu vou para aquele canto ali, para os câmeras invadirem. Me fala um pouco dessa técnica, que você nos trouxe. Pronto, é. Essa técnica é uma técnica tradicional, no black and white, aproveitando o maravilhoso cenário da nossa amiga Rita Paiva, né? Olha aqui. Quando eu olhei esse cenário em casa, não tinha ainda as letras coloridas e maravilhosas. Eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Aí pronto, eu digo, para combinar com o cenário, né? Tudo na vida é um cenário, né? Sim, é verdade. Então vamos lá. Então nós vamos ver essa técnica, que nós temos aqui. Essa é o que eu vou usar hoje, que é o tecido primitivo, que é maravilhoso, que é a minha mais nova escolha do nosso amigo Bernardo Maluí. Bernardo Maluí. E nós temos já essa grande tendência, que é o tecido óptico. Mas tu não pode usar o tecido óptico no bundle com o outro. Tu tem que criar um produto, né? Então esse aqui é o nosso projeto de hoje, que é no branco e preto sólido, né? E essa aqui é a grande variação, que depois as nossas meninas em casa, né? Ah, mas tem que ser só preto e branco. Não! Olha aqui. É o mesmo bloco, é a mesma técnica, são as mesmas medidas, e elas podem criar. Porque a técnica a gente ensina. Criatividade a gente não ensina. É de cada um. O que é o que faz a diferença? Vamos invadir nossos câmeras, que eu quero as melhores imagens sempre. Eita, vem aquela garotada. Porque a técnica é nova aqui no programa. Então nós vamos começar, como sempre, com as nossas medidas. Tá, gente? Vamos pegar o nosso tecido. Não é algodão cru lavado, tá, gente? Ele é um algodão, sim, lavado e tinturado. Por isso que o... Ó, vocês podem ver que ele tem toda uma nuance amarelada, porque ele foi tinturado ainda. O que dá um pré-encolhimento. Não tô falando propaganda de tecido, não. Mas sabe que todo mundo... Ah, mas ele só usa cru. Não, não é. É importantíssimo. Primeiro passo do nosso Jacob's Ladder, tá? A escada de jacó. Ah, chique. Exatamente. Uma tira de 7 centímetros. Vamos lá. Vamos cortar o nosso 7 centímetros. Então, eu já tenho a minha de 7 no tecido. Prime primitivo. E vou cortar a, na mesma medida, uma faixa de 7 centímetros do nosso tecido do Optical Illusionart, tá? Resultado. Gente, é um conselho que eu dou pra todas vocês. Nunca peguem... É um conselho de amigo. Nunca costurem uma faixa de 1,40 m inteira. Nunca façam isso. Porque no final que tu costurar, a faixa de vocês vai ficar curva. Então, eu recomendo, sempre que for pra costurar a faixa, parta ela ao meio. Costure sempre a metade da faixa. Nunca ela inteira. Como nós trabalhamos com geometria têxtil e os ângulos, eles têm que ser o encaixe perfeito. Se fizer ela inteira, ela vai ficar redonda. E aí, depois, vai ficar... Ah, mas o meu não ficou igual o seu. Então, tá. Sempre pelo meio. Essa aqui, eu já aproveitei, que esse tecido é muito bonito. Já cortei pela metade, tá, gente? Então, agora vamos lá costurar. Detalhe. Que eu já avisei vocês, o tecido que eu vou tombar a costura, vem sempre por cima. Tá certo? Aqui, ó. Na máquina, vocês vão ver melhor. Pronto. Sempre o tecido que eu vou tombar a costura, ele vem por cima. Por quê? Porque a função dessa linha, tá, que é a linha da agulha, é o tombamento natural sem precisar passar. A linha da bobina é a linha de fixação. Eu não inventei. Isso aqui é mecânica, gente. Isso aqui é uma engenharia mecânica, tá? Então, pronto. Costurei ela todinha. Está toda costurada, tá? Tirei. Vamos lá. Então, ela já está costurada aqui. Costuradinha bonitinha, ó. Então, opa, desculpe. Costuradinha aqui. Então, quando eu for tombar, ó. Ela vai tombar sem eu precisar passar. Eu passo o dedo, ó. Ela tomba. Se tu fizer pela linha da bobina, ela vai dar um puffzinho aqui, ó. Um babouzinho. Tá? Vai dar uma respirada. Como eu pedi para cortar essa faixa pela metade, vocês não têm mais um metro e meio. Vocês têm 70. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir essa faixa em 10 pequenos segmentos de 7 centímetros, que é exatamente a largura da faixa. Então, eu venho com 7 e vou cortando. Tem que ser... Tem que dar 10. Não tem 70 centímetros a meia faixa? Deu 10. Deu 10. Aliás, deu 7. 5, 6, 7. Tocou. Ó, 7 centímetros. E serão 10 segmentos desse. Tá legal? Não se preocupe aí não. Vai dar tudo isso aí. E assim, cortei todos eles. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o reverso dele, que é um para cima e outro para baixo. Quando eu for para a máquina, eu sempre vou colocar, nós vamos colocar, você vai colocar em casa, a costura para cima. Por quê? Parece bobagem. Mas eu tombei, quando eu vim para cá, porque tudo tem uma lógica, gente. E eu repito, porque o óbvio se repete, né? Eu já comentei muito isso. E o óbvio é para ser repetido, tá? E agora vocês vão entender o que eu quis dizer com o óbvio é para ser repetido, tá? Tomei ele para cima. Por que para cima? Porque para cima eu estou construindo o meu sentido horário, tá? O meu 6 horas não está em sentido horário. Ele está em sentido anti-horário. É o único. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esses três pontos aqui, que não tem função de nada, tá? Porque eu já tenho costura aqui. Tirei. E eu vou colocar o meu 6 horas no sentido horário. Então eu tenho 6 horas, 9 horas, 12 horas, 3 horas. Isso lembra Paris, né, gente? Vocês que conhecem Paris muito bem, vocês sabem que o eixo aqui, que o Arco do Triunfo está aqui, ó. Não esqueçam disso. Quando vocês forem a Paris, o Arco do Triunfo está aqui. Então a avenida do Arco do Triunfo acaba porque o mapa de Paris é um relógio. Então aqui todas as ruas... Então é geografia, cultura, é tudo junto. Gente, mas não fui eu que inventei Paris. Foi Paris que se apresentou assim para mim. Então todas as ruas de Paris ela faz a partir do Arco do Triunfo. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. Então, claro que aqui tem nos meios, o triângulo de ouro da alta costura francesa está aqui, ó, gente. Então, claro que tem as transversais, tem as travessas, né? Então, eu estou repetindo o conhecimento. O conhecimento é o quê? Cópia. Eu não inventei, eu aprendi. E vocês vão aprender. Tá bom? Tá certo. Ah, gente, então montamos aqui tudo. Então nós temos tudo montado. Olha, montei o meu. Olha, todos montadinhos bonitinhos, todo sentido, horários, todos lindos. Ficamos em cinco, então. Cinco. Porque eu tinha setenta. Dez. Eu tinha setenta, dividi em dez de sete. Ficou cinco. Ficou cinco, pronto. Com meia faixa, eu tenho cinco unidades. Isso aqui se chama unidades. Depois, o que é que nós precisamos? Aqui nós temos uma medida, é que a nossa produtora maravilhosa, ela está me apressando. Mas tudo bem. Ela é bonita, gente bonita. Ó, então eu finalizei esse meu trabalho com treze. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois quadrados. Vou me confundir aqui um pouquinho. Gente, televisão é isso. Vou cortar. Régua de vinte e cinco. Patchwork é quadrado. Se não pensar quadrado, não faça patchwork. Vai cortar um quadrado de quatorze. Cortei um quadrado de quatorze. Aliás, eu vou cortar dois quadrados, né gente? Mas eu vou fazer só um aqui rapidinho, pra vocês verem como ele será feito. Tá? Quatorze. Vim com ele em quatorze. Dois desse e dois do nosso obstacle. Enquanto isso, eu vou pedir pra colocar o telefone do festival, né? Pra quem quiser informações de como ir pra Campos Jordão, passar quatro dias inesquecíveis. E o Ayrton será um dos nossos professores. Festival esse que será no mês de maio. E mesmo assim, as vagas já estão quase que oitenta por cento já preenchidas, pra você passar, sim, quatro dias inesquecíveis em Campos do Jordão, com o Ayrton e outros grandes profissionais, ensinando todos os detalhes do mundo do patchwork. Com a nossa grande turma, né? Pronto. Dois quadrados de quatorze, tá gente? Vocês conhecem muito bem essa técnica que eu sempre apresento. Na linha diagonal, pra cá, nós vamos marcar um quarto. E na linha pra cá, nós vamos marcar um quarto também. E vamos costurar as duas linhas, além da diagonal, tá? Isso aqui vai ser rapidinho, que vocês vão entender direitinho, ó. Foi pra lá. Voltou. Costurou. Costurou do outro lado, tá? A linha diagonal, vocês vão cortar. Cortou a linha diagonal, não a linha costurada. Entre as duas, né? Exato. Aí nós vamos fazer, ó. Costura da linha. Tá pra cima. O que nós vamos fazer? Praticamente, ele vai tombar. O que que eu vou ter? Lembre-se que eu falei. Dois primitivos com dois optical design, né? Então, se eu tenho dois e dois, quando eu abrir, eu tenho quatro, tá? Então, eu tenho quatro aqui. Agora, então, lembre-se. Vamos agora finalizar ele, que eu tô perdendo as minhas peças aqui. Nós temos que ter muito humor também quando trabalhamos com o patchwork, não é, Dotan? Porque também, se levar muito a sério também, a diversão acaba. Então, vamos lá. Qual é o desenho? O desenho está aqui, ó. Que é o preto e branco. Então, como é que tu vai começar? Tu vai pegar essa linha aqui. Tá? Tu vem... Ah, peraí. Tu vem com essa. Ó. Um. Tu vai repetir esta. Tá? Essa está aqui. Tu vai trazer ela pra cá. No meio, tu vai trazer esse bloco. Aqui. Eu errei aqui. Aqui. Ele tem que fazer essa linha aqui, ó, gente. Tu vê que tudo é linha. Agora, esse eu vou trazer de volta aqui. Dá uns brancos, viu, gente? Mas não se preocupem, não. É só uma montagem. Como eu tenho esse? Esse eu vou passar pra cá. Ó. Então, eu tenho esse desenho em cru. Como eu tenho esse desenho aqui, eu já sei que esse vai acompanhar esse. Ó. Eu já tenho uma linha diagonal aqui. Esse eu não preciso. Vou precisar desse. Montei uma nova linha diagonal aqui. Uma outra para ela, né? E agora aqui eu tenho que finalizar. Ah, qual é o lado que eu vou? Eu tenho que finalizar essa linha diagonal. Então, eu venho aqui. Olha que lindo. Aqui, a beleza desse bloco é que tu tens, simplesmente, a repetição de duas unidades. Tu tem a repetição de cinco unidades dessa, aqui, e quatro unidades dessa. Repetindo. Volta. Você costura por faixas agora? Ah, é. Agora, costura por quadrado, né? Eu sempre faço quadrado. Dois quadrados formam um retângulo, né? Porque dois quadrados não formam um quadrado. Aí, eu costuro aqui, formo um retângulo. Aí, eu costuro esse daqui, formo outro retângulo. Então, a minha costura, formei um quadrado de novo, tá? Aí, depois, eu venho, formo um retângulo. Aí, eu formo... Estão acompanhando, gente? Formo outro retângulo. Quando isso está pronto, aí, eu venho, formo um retângulo. Finalizo esse com mais um retângulo. Eu tenho um quadrado. Tá, gente? Olha aí, o Ayrton deu um show. Como é que a gente fala com as pessoas? Show, Mertri. Geometria, tá legal. E aí, está o celular do Ayrton, o telefone e e-mail dela. Gostaria muito que vocês mandassem mensagens para o Ayrton, que sempre, gentilmente, vem para o nosso programa. Pode ligar para ele também. E vamos colocar imagens da 13ª edição do Festival de Patchwork, porque olha só o nível das aulas que vocês terão na 13ª edição. Mas, Doutor, eu não entendo de Patchwork. Eu quero começar agora. Tem o nível 1, que é justamente para aqueles que estão começando, e o nível 2, que seria o avançado. O festival será, mais uma vez, em Campos do Jordão. Vocês estão vendo aí imagens dos nossos festivais, para que, sim, você fique com mais vontade ainda de participar. Os nossos ônibus pegando vocês nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e até na rodoviária do Tietê e levando vocês para passarem quatro dias inesquecíveis lá no Hotel Oro Tour em Campos do Jordão. Pode ligar agora, se inscrever para participar dessa, que é uma viagem inesquecível. Tem o telefone do WhatsApp, onde você poderá mandar mensagens. Vamos deixar o telefone no ar por enquanto, porque o Ayrton vai comentar um pouco da peça que ele vai ensinar, né, Ayrton? Eu queria que você falasse um pouco dessa peça que será ensinada na 13ª edição. Pronto. Meninas, estamos lá. Lembram do Pet Pizza, que ficou famoso de gramado? Isso não é uma pizza. Isso aqui é o nosso projeto para Campos agora. Optical Illusion Arts. Vocês podem ler aqui embaixo também, tá? Um movimento artístico dos anos 70, preto e branco. Só que nós vamos usar preto e branco, nós vamos usar o rústico. Então, tu vê aqui, tu vê tudo redondo aqui e nós vamos ter pela primeira vez, então, o utilitário, o pillow, round pillow. Olha que ótimo. O round pillow, que é uma novidade do patchwork também, que não vai ser o bloco como nós havíamos, que nós temos feito bastante, né, que são os quadrados. E agora o nosso problema é as almas redondas. Vocês vão aprender também como transformar uma alma quadrada de 45 centímetros num redondo de 45. Parabéns, Alito. Segredo, mas tem que só em Campos. Só em Campos. Só em Campos. E quero lembrar o pessoal que esse é o mês do Outlet da Costura, então você que procura pelos seus materiais de artesanato, acesse africanarte.com.br. Tem base de corte, régua, cortador, é até o final do mês. Aproveite, é o mês do Outlet da Costura, você que procura pelos seus materiais, principalmente materiais de patchwork, não perca tempo, hein. Eu tô avisando porque os produtos estão com preços diferenciados e no site você encontra uma linha completa de produtos para artesanato. Não tem só materiais para patchwork, tem materiais para pintura, para costura, tem materiais para você que gosta de sabonete, velas, acessórios. www.africanarte.com.br. Legal que são 17 anos de tradição da loja e agora você poderá receber os seus materiais em qualquer parte do Brasil. Acesse o site e fique por dentro das novidades. Obrigado a Mayumi mais uma vez, a Maílton, você pelo carinho e pela audiência. Beijos e até o próximo programa. O dia só começa depois da TV. Tchau! Exato, tchau!